O inquérito sobre a agressão do DJ Riquelme está sendo finalizado pelo delegado Leandro Pinheiro aqui do 8º DP e deve ser encaminhado ao Poder Judiciário na semana que vem. Hoje o delegado ouviu o favorito, que é o presidente da Federação Goiana de Taekwondo e ele também veio aqui para tirar algumas dúvidas com o delegado a respeito do Lucas, que é o agressor desse DJ favorito. O que você veio perguntar aqui e o que o delegado também te perguntou? Como é que foi essa conversa? É, sempre chegam muitas coisas para a gente, né? A Federação Goiana de Taekwondo estava aguardando entender realmente o que aconteceu. Ele me perguntou como que o Lucas conseguiu o visto de 10 anos para ir para os Estados Unidos, né? O visto para ir para os Estados Unidos e eu creio eu, né? A informação que eu tenho é que em 2008 ele conseguiu entrar para a seleção brasileira. O Lucas foi atleta do estado de Goiás, foi atleta da seleção brasileira e teve uma competição pan-americana nos Estados Unidos. Ele participou, então eu creio que ali ele conseguiu o visto. A gente não tem esse caso dentro do esporte, é muito raro. É um faixa preta de artes mais atrás no caso do Taekwondo, né? Ele é faixa preta primeiro dan. É brigar, geralmente casos de defesa pessoal, mas sem esse tipo de... a pessoa se liberta de uma situação e sai dali. Não tem agressão física ao ponto de chegar nesse caso da pessoa, tá em cômico. E nesse vídeo, o pessoal de casa inclusive consegue acompanhar esse vídeo agora, a gente vê que se trata realmente de uma agressão gratuita. O DJ Riquelme, ele tá passando ali como se já estivesse indo embora e o Lucas vem e agride ele. Aquilo ali é um golpe do Taekwondo? Aquilo ali é suficiente para desmaiar ou matar alguém? O que poderia ter acontecido ali? Ó, aquele golpe ali ele tem na capoeira, no Taekwondo, no kickbox, no Karatê, qualquer arte marcial que utiliza chute, tem aquele golpe ali. No Taekwondo a gente chama de Toilho Chagui. No Karatê tem outro nome, na capoeira outro nome e tudo mais. É um golpe que acerta o rosto. Isso, acerta a cabeça. No Taekwondo, na competição, esse golpe vale três pontos. Então a gente vivencia muito isso, né? Os atletas faixa preta tentam ganhar as lutas marcando mais pontos. Mas assim, é uma agressão gratuita, desnecessária, um chute daquele. Mas assim, pela experiência que a gente tem, esse tipo de chute não causaria tanto dano. Mas infelizmente, ele apaga a pessoa. E ela apagou em pé, caiu, bate com a cabeça no chão, aí o trauma fica pior, é o agravante. Terrível para a família do DJ, que tá aí nessa situação que deve ser muito sofrimento. Terrível para a família também do Lucas, que o pai dele é uma pessoa muito simples, inclusive hoje é aniversário dele. É um cara que a gente tá acostumado a lidar com ele, é um cara, vamos dizer assim, pobre é uma palavra difícil de dizer. Mas um cara de vida humilde, simples, e sempre lutou para dar tudo para os filhos. Qual é a situação dele hoje dentro do Taekwondo? Isso. Para você estar hoje dentro do Taekwondo ativo, você tem que estar pagando as suas anuidades e participando de eventos. Pelo nosso estatuto, a partir do momento que você não participou durante dois anos de competição e não pagou na idade, o sistema mesmo exclui você. Então, ele não é um atleta filiado da Federação mais, porque já tem dois anos que ele não luta em competições oficiais. Se fosse atleta, estivesse em atividade, como a gente no começo do ano tem um grande slam, que é em fevereiro, que é a vaga para a seleção brasileira, estaria treinando e estaria descansando. Porque para ser atleta profissional do Taekwondo, precisa-se de todo um processo de treinamento. Então, não teria como ele estar numa festa. Uma festa de carnaval. Mas, infelizmente, não estava mais na atividade e isso aí acabou. Provavelmente tinha bebida envolvida no meio, entra aquele fator de emoção, a raiva do momento. E aí, comete um ato desse aí, estraga a vida do menino, estraga a vida dele e prejudica todo mundo. O DJ Riquelme Oliveira Lemos, de 19 anos, foi agredido com um golpe de Taekwondo durante uma festa de carnaval em Goiânia. O agressor, Lucas Vieira Martins, é lutador profissional. Riquelme está internado na UTI do Hugo, em coma, e respira com a ajuda de aparelhos. O estado de saúde dele é gravíssimo. Lucas, o agressor, viajou para os Estados Unidos e ainda postou fotos nas redes sociais.